Olá companheiros, bem vindos a mais um vídeo do canal Passeios de Moto e o nosso canal é por norma um canal de passeios e agora tenho também colocado alguns test drives que vocês estão a apreciar bastante mas desta vez venho dar aqui a minha opinião sobre as inspeções periódicas às motos que começam em 1 de janeiro de 2024 pois acompanheiros, aquilo que já se falava há muito tempo vai finalmente acontecer infelizmente ou seja, vão começar as inspeções periódicas aos motociclos, roques e afins eu como disse há pouco não sou muito de dar a minha opinião aqui no canal porque o canal é um canal de passeios de motos e agora também de test drive mas não podia deixar de falar sobre este tema ontem vi muita publicação nas redes sociais sobre o tema muitos companheiros irritados com o tema e realmente, pá, é para ficar irritado porque na minha opinião isto é só mais uma maneira do Estado nos vir buscar mais algum dinheiro já não basta o juco que a gente paga brutal sobre as nossas motos todos os anos ou seja, a moto é nossa e nós todos os anos temos que andar a pagar para poder andar com ela na estrada o mesmo se passa com os carros, obviamente mas não se compara, digamos, o que ocupa e o que desgasta, entre aspas as motos, as estradas, não é? porque será o dinheiro do juco que gasto a pôr as estradas em bom estado? duvido, porque realmente elas cada vez estão piores tirando, como é óbvio, as autostradas que nós pagamos a peso de ouro mas voltando ao tema eu acho realmente que não faz sentido nenhum colocar inspecções em oriatórios sobre veículos de duas rodas, aliás porque normalmente se houver algum problema com alguma moto infelizmente os maiores penalizados são os próprios condutores porque infelizmente, pá, tem havido acidentes e mortais com alguns companheiros mas raramente ouvimos falar em que um acidente de moto tenha provocado além do próprio condutor, mais feridos ou até mortos porque realmente é, digamos, um veículo que não provoca tanto dano aos outros infelizmente provoca mais aos próprios e por isso é que eu digo sempre que devemos conduzir com cuidado e moderação para realmente evitar acidentes para nós próprios, mas também para os outros por isso, as inspecções vão fiscalizar o que é? se as rodas estão bem, se os pneus estão bem, as luzes obviamente que será por aí a inspecção o som do cano de escape e como é lógico, alguns de vocês eu não, tenho tudo original nesta BMW RS mas como é óbvio, eu sei e tenho colegas meus também, companheiros que gostam de quitar as motas e colocar ali um AK Provites e algumas coisas mais e como é óbvio, quando chegarem à inspecção na minha ideia, isso vai ser tudo reprovado eu não estive a ler o decreto legal por menor mas li que será quando a moto fizer os primeiros 4 anos depois de 2 em 2 anos até aos 8 e depois, quando chegar aos 8 será dano a ano basicamente é uma cópia do que acontece com os carros e eu tenho levado o meu carro já o ganhei à inspecção alguma vez e outros que tive anteriores e sinceramente, pá, aquilo é uma brincadeira e pá, aquilo é uma brincadeira aquilo não garante nada absolutamente que o carro está em plenas condições para andar na estrada e para mim o que se devia fazer não era a inspecção aos carros ou às motos era a inspecção aos condutores porque, pá, companheiros nós vemos tanta barbaridade na estrada tanta, mas tanta feita por condutores mal preparados alguns sob o estado de influência do álcool e com muito pouca preparação para conduzir carros ou motos de elevada potência que tem muito mais potência do que aquela que é permitida por lei e claro que dá aso a outro tipo de, complementar aqui o companheiro a outro tipo de velocidades que provocam acidentes muito mais complicados obviamente e isso sim eu concordo que por exemplo quem tem um acidente grave além do que se fala hoje em dia da penalização eventualmente na carta dos pontos, etc fosse obrigado a fazer novamente o exame aí sim nós podíamos prevenir digamos alguns acidentes agora estar a ver se a moto tem a suspensão em condições as luzes, etc vai impedir algum acidente? não obviamente que não não é? até porque eu acho que pessoas com alguma consciência não iriam andar na estrada se não tivessem condições de segurança e sobretudo nas motos em que como eu disse há pouco os maiores desados dos acidentes são os próprios condutores eu não conheço sinceramente já ando moto há muitos anos e conheço muitos não conheço ninguém que arrisque a ter a moto em menores condições para andar por um civisca eu próprio não estive a ver sinceramente quais serão os valores cobrados pela inspeção mas certamente que não andará muito longe dos valores cobrados nos carros acho que são 30 e tal euros e é mais uma maneira como eu disse do Estado ganhar dinheiro à nossa custa nós não podemos ter nada custado nós temos casas pagamos e-mail nós temos carros ou motos pagamos e o que além de pagarmos as propriedades como é lógico do carro da moto e das casas o nosso Estado está viciado em impostos nós temos sempre que estar a pagar impostos fora do nosso IRS e segurança social eu passo a segurança social sou sincero que eu concordo porque um dia espero vir a ter uma reforma para poder passar tranquilamente os meus últimos dias agora a barbaridade que nos cobram de IRS a barbaridade que nos cobram de EMI e de IOC eu gostava de saber onde é que é aplicado verdadeiramente esse dinheiro além da famosa TAP e afins não é? porque para aí e dos bancos para aí há sempre dinheiro há sempre tudo não é? agora para a saúde para a educação as coisas aí já são mais complicadas se a gente realmente visse que o nosso dinheiro ou dos nossos impostos está a ser bem aplicado eu até entendia mas cada vez menos eu vejo isso e sou sincero isto não tem nada a ver com as políticas isto tem a ver com a forma como o nosso país é gerido há muitos anos para cá e com a forma que os nossos políticos olham para para o nosso país e voltando ao tema das expansões não vai fazer sentido nenhum quase que dá vontade de uma pessoa trocar de moto de 4 em 4 anos e assim nunca vai com a inspeção estou a brincar companheiros eu sei que não é fácil para todos trocar de moto de 4 em 4 anos mas é realmente um tema que me está aqui a incomodar porque acho completamente ridículo tentar fiscalizar um veículo de duas rodas os centros de inspeção estão preparados para fazer essa fiscalização? tenho sérias sérias dúvidas eu até acho que eles mesmo nos carros têm dificuldades imagino então relativamente às motos digam-me aí a vossa opinião foi aqui um vídeo curto de desabafo digamos assim estamos aqui a chegar a este barquinho espetacular foi um vídeo como eu disse de desabafo deem aí nos vossos comentários a vossa opinião relativamente a esta questão das inspeções das motos o que é que vocês acham isso vos preocupa no vosso caso particular ter de ir à inspeção se têm algum seio que as vossas motos fiquem reprobadas se fizeram muitas alterações eu sinceramente em relação aqui à IRS estou completamente tranquilo porque ela está como foi comprada não tenho aqui nenhuma alteração substancial e por isso acredito que não irei ter qualquer tipo de problema digam-me lá no vosso caso se também é assim se também não irão ter problemas será que devemos fazer aqui eu já assinei uma petição relativamente às inspeções e pelos vistos não valeu de nada mas se alguém quiser avançar aí com uma petição eu serei um dos primeiros a subscrever ok companheiros um grande abraço fiquem bem tenham sempre cuidado na estrada boas curvas e até ao próximo vídeo tchau